Desafio Canoeiro 2018, 31 de maio de 2018, Lago de Babassulândia. Vamos para a medição do bruto. Boca fechada. Régua esticada. Rabinho espalmado. 55, 55 e meio, 55. Mais um para a conta de hoje. Segundo. Bora para a soltura. Deu trabalho. Olha, devagar. Deixe a agonia. Soltou. E... Foi-se embora. É nóis.